Ari, você soube pouquíssimo tempo antes da partida ali, que você seria titular no jogo de hoje, pegou pênalti, todo momento ali os reservas falando assim, gigante o Ari, e dá pra ver no seu sorriso aí a satisfação do trabalho, queria que você pudesse falar dessa sensação toda dessa estreia e ainda passar pra próxima fase da Copa do Brasil. Ah cara, eu queria realmente agradecer a Deus, né, e os meus companheiros, minha família, que me dá todo o apoio, e toda a comissão que sempre acreditou em mim desde o começo, e foi o jogo da minha vida, eu me concentrei, fiquei um pouco nervoso, eu comei a dar um frio na barriga, ela tá me preparando e graças a Deus, muito concentrado, muito trabalho, já treinado há três anos pra essa oportunidade, ela apareceu, eu tava firme pra abraçar ela. Obrigado, Ari, volto com você. Boa pista! Boa pista! Boa pista! Boa pista! Boa pista! Boa pista! É um jogo muito importante aí, na primeira... Semana é essa competição da Copa do Brasil, mas a gente vamo rumo à vitória, né? Vamo que vamo! Chegando agora, é uma honra estar aqui com essa família verde, né? Estou aqui mais uma temporada. Já acompanho o time já tem um tempinho. Aí agora estou aqui, finalmente, com a glória do Senhor. Estamos em busca da vitória. Boa Vista vai conquistar aí o coração de vocês. Isso aí! Música Cara, eu acho que é a grande chance que eu tenho na minha vida. Joguei B2, B1 ano passado. Em 2018 também tive a oportunidade de jogar pelo ArtSum. Mas eu acho que hoje é a minha grande oportunidade. E espero agarrar com todas as minhas forças. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muda porque é um jogo de Copa, né? O empate é deles. A gente vai ter que jogar com a cabeça sabendo que o empate é deles. Mas não desorganizar, né? Jogar equilibrado. Que são jogos de 90 minutos. Mas sabendo que temos que ganhar. É completamente diferente do jogo de Carioca. Mas tenho certeza que a gente está bem treinado. O professor Leandrão tem passando certas instruções pra gente. E vamos fazer um grande jogo, se Deus quiser. E eu particularmente estou motivado até pela partida que fizemos no último jogo contra o Bangu. Eu pude fazer um gosto da equipe. Sair com a vitória. E se Deus quiser, hoje não vai ser diferente. Uma responsabilidade maior, né? A gente sabe que a Copa do Brasil é um jogo único. É um jogo de mata-mata. Então é matar ou matar, né? Que é o nosso caso. Então a gente tem a vantagem de jogar em casa, no nosso campo, que a gente conhece. Então a gente espera imprimir um bom ritmo. Pra sair com um resultado positivo. E assim, consecutivamente, a gente vai pra segunda fase. Acho que o time trabalhou bastante aí. A gente mais descansou do que trabalhamos, né? Da última batalha que a gente teve. Foi bem difícil. A gente está 100% com esse jogo. E a gente espera trazer essa segunda fase aí pro nosso torcedor. Rapaziada, olha só. Não encaram como nada diferente. A batalha é a mesma. O gladiador do lado de cá somos nós. Está na nossa casa, quem toca somos nós. Está na nossa casa a comida que botar na nossa mesa eles que têm que comer. E tem que ser do jeito, meu irmão. Se for botar farela, é pra comer farela. Se você quiser dar picanha, também dê picanha, guerreiro. Mas botou na nossa mesa, entrou aqui, tem que sambar o nosso samba. Mas você que quiser dançar funk. E hoje é dia de funk, guerreiro. É papum na cabeça dele, é martelanda. Papum, papum. Acabou. É isso que a gente tem que fazer. Hoje é dia nosso aqui. Hoje vocês tocam pra eles dançar. Eu vou te dar uma ideia legal, irmão, de papo de irmão. Não toca música lenta não, irmão. Massacra na cabeça dele. Não dá uma brecha. Porque se você der uma brecha pra eles, meu irmão. A gente passou isso aqui. Em 2018 eu estava aqui. Eu sei que a gente ficou. A alegria que foi a gente ganhar do Ceará aqui dentro. Eu sei que foi Marcelo Nicasso fazendo gol de pênalti naquela trava ali. Eu sei que foi a alegria que foi. O dinheiro entrando, meu irmão. Mas nos outros anos, infelizmente, não deu. Pegou um chapéu com esse aqui porque a gente tinha uma final no dia seguinte. Foi difícil jogar aquele jogo. A gente sabia que podia ganhar, mas não ganhou por quê. Tinha uma final pra jogar, meu irmão. Ficou complicado. Tá tudo certo. Futebol com alegria. É diversão. Vamos ser felizes de novo? Tem um.. Aplausos Aplausos Tchau. 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 SCP – Bom, bom, Guilherme? points – Excelente, irmão. loot – Excelente, irmão. bom demais, bom demais, professor. Tchau, claro. olec Thinking – Gorrô, boa, boa. quem fez o gol, você ou Vitão? valuec – Dal, Vitor? canon –. Luiza – Porra�, aque caralho. porra. Mais um, hein, mais um. mais um, vamos. thom – Que isso, Vitão artilheiro, aque lho. –ガ more... pois Equando, iron. Mais um! 50%! Felicidade! Muito grande! Parabéns! Fica amanhã? Fica amanhã? Vamos saber! Espera né? Aqui ó! Ei! 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 Estou abraçando ali todo mundo do banco de reserva Maria, você soube pouquíssimo tempo antes da partida ali que você queria ficar aqui Boa Vista! Boa Vista! Boa Vista! Boa Vista! Boa Vista! Boa Vista! Boa Vista!